Fala, torcida coral, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Podcast Expressão Coral E hoje, pessoal, a gente tá aí pra mais um noticiário coral, beleza, galera? Hoje a gente vai aí tratar aí de alguns assuntos bem importantes pro Santa Cruz, né? Novidades aí também sobre a base tricolor, tem jogador novo chegando Então a gente vai tratar tudo isso aí depois da vinheta Antes da gente começar aí a dar as primeiras notícias Vou pedir aqui primeiro pra você se inscrever no canal Compartilha esse vídeo, deixa o like e ativa o sininho Que vai tá ajudando a gente aí na divulgação do canal Então vamos aí pra primeira notícia, né? Também vou pedir pra você seguir aí todas as nossas redes sociais Que vai tá passando aqui embaixo agora nesse momento Pra você ficar por dentro de tudo aí Não perder nenhuma notícia, nenhum vídeo que a gente soltar novo aqui Então, pessoal, a primeira questão é sobre a base, né? A gente vem tratando aí sobre a base do Santa Cruz Desde que o profissional tem parado, né? Ficou sem calendário Então a gente vai tratar aí da base do Santa Cruz A gente vai falar agora sobre os campeonatos, né? Que ainda vão ser jogados esse ano Tanto o Sub-20 quanto o Sub-19 ainda vão ter campeonatos esse ano, né? O Sub-20 vai jogar aí a Copa Pernambuco E o Sub-19 vai tá participando aí, vai tá competindo na Copa Atlântico A gente vai tá aí também trazendo notícias, né? Sobre esses dois times, né? No caso, sobre essas duas categorias, né? Nesses campeonatos A gente vai tá falando aqui também no nosso canal Galera, outra questão também é sobre o intercâmbio de jogadores, né? A gente falou aqui também há um tempinho atrás Que o Santa Cruz teria enviado grupos de empresários Para a África e também para alguns países aqui da América do Sul Em busca de novos jogadores Pra compor o elenco aí da base do Santa Cruz, né? Então trazer jogadores pro Sub-20, pro Sub-19 Mais principalmente pro Sub-20, né? Então a gente ficou aí nesse aguardo e tal E agora, né? A gente já tem um jogador integrado na base do Santa Cruz Um paraguaio E também teve outra questão aí, né? De alguns jogadores que ficaram travados Que não conseguem vir agora, nesse momento, para o Santa Cruz Mas que já foram selecionados Já estão separados lá, digamos assim No continente africano Acontece que lá na África, agora nesse momento Está tendo uma epidemia De uma doença, né? Muito complicada Que é a varíola dos macacos E por isso os jogadores estão impedidos De vir até aqui, né? No caso, os empresários, né? O grupo, esse grupo de empresários do Santa Cruz Que foram lá trazer esses jogadores Impediram ele, nesse momento, de vir pra cá, né? Por causa aí dessa doença lá Então a gente espera que se normalize primeiro essa questão Pra que depois a gente Possa contar, né? Com esses jogadores aqui Na base do Santa Cruz Vai passar agora um áudio Do coordenador da base, Fernando Nunes Falando desse assunto aí Depois a gente volta aqui Pra tratar desse e de outros assuntos também Muito importantes Olha, Antônio Em relação ao intercâmbio com os africanos Tivemos que adiar um pouco o projeto Por conta da situação sanitária Que se encontra a África no momento Os empresários acharam por bem Iniciar essa captação No continente sul-americano Mais precisamente na Bolívia Colômbia E Paraguai Inclusive hoje já temos um jogador Que veio do Paraguai Já integrado ao nosso elenco Do Sub-20 Treinando E sendo avaliado Até dia 15 de dezembro Esses outros atletas Provavelmente até sexta-feira Eu devo saber Quando e quantos Estão vindo aqui pro Arruda Então galera Como o Fernando Nunes falou Eu tinha tratado antes também Essa questão bem complicada Dos jogadores travados Digamos assim Lá no continente africano E interessante também Que o Santa Cruz continua Mesmo que tenha esse travamento lá O Santa Cruz continua Com as buscas aqui Com os nossos vizinhos Digamos assim Na Bolívia Paraguai Alguns países que o Brasil faz fronteira E que esses jogadores aí Já podem estar sendo buscados E selecionados E trazidos Pra base do Santa Cruz A gente sabe que é De extrema importância Que o Santa Cruz consiga Fundamentar uma boa base Pro ano que vem A gente sabe que também A situação do clube Financeiramente falando Não é das melhores Então se o Santa Cruz De repente aí Consegue formar uma base boa Quem sabe Esses jogadores também não chegam A jogar pelo profissional Do Santa Cruz Então bem interessante aí Importante destacar também Que em janeiro A gente tem a copinha Então o Santa Cruz Já tá aí se preparando Nesse período Pra também jogar Copa São Paulo De futebol júnior Que deve acontecer No mês de janeiro Então pessoal A outra questão aqui Que a gente tem pra tratar É do Matheus Melo E do Henrique Lordelo Esses jogadores aí Estavam emprestados ao Náutico E o contrato consta Que eles devem ficar no Náutico Até o final da Série C Porém O Náutico foi eliminado Da Série C Precocemente Aí na primeira fase E agora a gente tá No aguardo aí Pra saber Se esses jogadores Vão continuar no Náutico Até o final da Série C Como era previsto No contrato Ou se vão voltar Para o Santa Cruz O Náutico pode Também buscar o Santa Cruz Pra devolver esses jogadores Que não seria tão interessante Pro Santa Cruz Porque o Santa Cruz Teria que arcar Com os salários deles Até o final No caso até Voltar mesmo A competir Então a gente tá No aguardo aí Pra saber O que é que vai acontecer Nessa questão A gente sabe Que o Santa Cruz Como eu já tinha falado Ela aqui não tá Na situação financeira Muito boa nesse momento Sem jogos Sem calendário Então manter Aí quanto menos Jogadores tiver Pra pagar Pra ter uma folha salarial Mais alta Não vai ser interessante Pro Santa Cruz Tanto que o Santa Cruz Teve uma Grande lista Uma grande quantidade De jogadores emprestados Pós campeonato Pernambucano Desse ano E vamos agora Galera Pra principal notícia Do dia Pra principal notícia Do vídeo Ontem Na última quinta-feira À noite O Conselho Deliberativo Aprovou O balanço financeiro De 2023 Durante a Assembleia Geral Né Então O que é que isso significa Que o Santa Cruz Aprovou aí As contas feitas Né Na gestão De 2023 Que era comandada Por Antônio Luiz Neto Né Então É algo que Que revolta bastante Né A questão da torcida Porque foi Uma Uma gestão Desastrosa Né Durante esse ano Que deixou Por oito meses Salários atrasados Por parte De funcionários Por exemplo E também Colocou Né Ajudou Santa Cruz A estar na situação Que está hoje Né Sem divisão Então Então é claro Que essa notícia Revoltou Bastante A torcida Que esteve Ontem No Arruda Protestando Tanto Sobre essa decisão Né Do Conselho Deliberativo E também Pedindo a Implantação Da SAF A gente está No aguardo Ainda O clube Né Se pronunciou Sobre Essa questão Falou Né Divulgou Esse resultado Do Conselho E também Falou Que em breve Deverá Divulgar Os detalhes Desse balanço Financeiro E os valores Prometendo Sempre a transparência Por essa parte Do clube É claro Que é muito Preocupante Essa decisão Do Conselho Deliberativo Porque além De ser De ter sido Implementada De ter sido Confirmada Também foi Por unanimidade Então A gente vê Que o Conselho Deliberativo Aprovou Facilmente Essa questão Do balanço Financeiro E agora A gente está No aguardo Sobre os detalhes Dessa questão Que o clube Deve divulgar Brevemente Então galera Vamos aí Para a nossa Última notícia Vamos falar De SAF O Conselho Deliberativo Se reuniu Na última Quinta-feira Para tratar Para fazer Um balanço Financeiro Geral No ano De 2023 E 2024 O ano atual E a gente sabe Que isso também É um adiantamento Para SAF Porque o comprador Com certeza Vai querer Ter aí também Esses dados Desse balanço Geral Desse balanço Financeiro Então a gente Espera aí Que essa Questão aí Da SAF Seja tratada Também Nas próximas Semanas Lembrando Lembrando que O presidente Bruno Rodrigues Falou que Não irá Tomar Nenhuma decisão Sobre a SAF Sozinho Ele teria Poder para isso O estatuto Do clube Prevê Isso Que o presidente Poderia Tomar Essa decisão Para a SAF Mas ele Decidiu Também Que o Conselho Deliberativo Terá Participação Na SAF Então a gente Vai ficar Também No aguardo Que nas próximas Semanas Deve ser tratado Melhor Esse assunto De SAF Então pessoal Essas aí Foram as notícias Que a gente Tem para tratar Que a gente Tem para falar Hoje Vou pedir Mais uma vez Aqui no final Do vídeo Para você Se inscrever No canal Deixa o like Compartilha Esse vídeo E também Siga a gente Nas nossas Redes sociais Que está Passando aqui Embaixo Então é isso Galera Valeu Fui